Folheando o livro, é como se o Aldenor estivesse enxergando as palavras, mesmo ele sendo seco. É uma tecnologia bastante interessante e como ela tem uma tecnologia de visão artificial, certamente ela poderia ajudar muito as pessoas com deficiência visual. Entretanto, o custo dessa tecnologia ainda é muito elevado, considerando o padrão de associado que nós temos, que é em regra de pessoas carentes. O óculos que ele está usando tem um computador acoplado com inteligência artificial, que captura letras em 13 idiomas e a qualquer distância. Ele é acoplado a qualquer par de óculos. Tem essa peça aqui. Eu grudo aqui. A partir desse momento, eu consigo ler tudo. Uma placa de rua, um cardápio, uma embalagem, um livro, uma revista, o meu tablet, o meu celular, letra em qualquer superfície. Ele vai capturar aquela letra aonde estiver, de perto ou longe. E vai transformar em áudio instantaneamente. O aparelho, que tem tecnologias railense, também reconhece cores e pessoas. Alguma pessoa passa pela frente, ele automaticamente diz, um homem está na sua frente. Se essas pessoas forem muito importantes para você, você pode escanear esse rosto, nomear, e toda vez que essa pessoa passar por você, a Orkan está atenta e vai falar o nome da pessoa no seu ouvido. Adriana. Ele está memorizando. Agora a gente vai fazer um teste, como se o Aldenor tivesse me encontrado na rua, para ver se ele vai me identificar. Aldenor, olha para mim agora. Adriana. Me identificou. O que é interessante é que ele não confunde com outra pessoa. Então, a gente pode confundir, às vezes trocar o nome, mas ele jamais vai fazer isso. O dispositivo pode ser acoplado em qualquer óculos. No Brasil, ainda não existe subsídio do governo. Então, custa caro, 20 mil reais. Em Goiás, existe um projeto para levar os aparelhos para bibliotecas de escolas públicas. Em Goiás, tem 223 alunos cegos matriculados na rede e mais de 2.400 pessoas matriculadas com baixa visão. É claro que, a partir do momento que a gente conhece essa tecnologia, agora é buscar parceria e tentar garantir que essas crianças e esses jovens possam ter acesso à leitura, sim, dentro das escolas estaduais. Segundo dados mais recentes divulgados pelo IBGE, no Brasil existem quase 600 mil cegos e cerca de 6 milhões de pessoas com baixa visão. O deficiente visual tem um acesso mais restrito à educação, cultura e ao mercado de trabalho, principalmente por causa da dificuldade na leitura. Eu tive que abandonar o curso de telecomunicação e interromper um desejo que eu tinha de concluir o curso, exatamente por falta dessa tecnologia na época. Se eu tivesse acesso a isso, certamente eu não teria abandonado o curso.